Andressa Uraque passou por uma cirurgia para bifurcar a língua e isso deixou muita gente escandalizada e mesmo pessoas que não são cristãs ficaram chocadas com a atitude dela. Gente, do fundo do meu coração, eu juro que eu procuro não julgar porque eu acho que cada um faz o que quiser com seu corpo, sabe? Problemas de cada um e segue a vida e vai ser feliz. Mas eu tenho muita pena da Andressa Uraque, não tem outra palavra não ser pena e eu acho que pena é o sentimento mais triste que a gente pode ter por alguém, que é quando a pessoa já chegou no fundo do poço e é isso que eu vejo nessa mulher, assim, realmente ela chegou no fundo do poço, é triste demais ver e eu não vejo um futuro bom pra ela, sabe gente? Gente, é muito triste falar isso, é muito triste, mas é uma atrás da outra, assim, que eu não consigo acreditar. Eu espero realmente que a Andressa, ela não precisa ter uma religião nem nada, mas eu espero que Deus toque o coração dela uma hora porque isso não vai dar bom. A Andressa, ela fez uma bifucação na língua que é aquela língua de cobra, ela cortou a língua no meio, eu vou mostrar pra vocês, ó, rápido, porque, né, não podemos mostrar muito. Ela cortou a língua no meio que é aquela língua de cobra que você fica com duas línguas, gente. Eu não sei mais o que essa mulher quer fazer, enfim, como eu falei, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas a única coisa que eu vou fazer pra você, Andressa, é orar, porque isso não é religião, eu não sou uma pessoa super religiosa, eu sou apegada a Deus, sim, mas não sou apegada a uma religião. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com um pouco de noção, senso e eu diria até amor próprio. Gente, o que aconteceu com Andressa Uraque, gente? Uma mulher que era serva de Deus, uma mulher que Deus colocou a mão nela e falou assim, estou te dando a segunda chance, vai, mas aproveite, porque pode ser que seja a última. E Deus faz muito isso, ajuda a pessoa, dá uma segunda chance, mas é aquilo, milagre não salva. Tanto que se milagres salvassem, né, Jesus teria feito muitos milagres. Mas aí você pega a quantidade de dias que Jesus viveu na terra e divide pela quantidade de milagres, você vê que os milagres são isso aqui, pouca coisa. Andressa Uraque simplesmente resolveu agora cortar a língua e fazer isso com a própria língua. Para vender conteúdo adulto, gente, para poder ganhar, chamar a atenção da mídia, coisa que ela faz muito bem. E farmar views, e através de farmar views, vender seu conteúdo adulto. Ela fez isso com a própria língua. E aqui tem vídeo dela, eu vou mostrar para vocês aqui, ela se exibindo em seu perfil. Jesus, tenha misericórdia da vida dessa mulher e principalmente da alma dela. A Andressa Uraque acabou de postar a mais nova inovação dela, né, que é essa língua aqui. Falou que está doendo, não consegue tomar sorvete, enfim. Só que essa foto aqui vocês acham que é quem? É ela, é a Andressa Uraque. É incomum no mundo cristão, sabe por quê? Porque normalmente quem se alimenta muito de emoção, ali não da palavra, acaba fugindo dela também por emoção, irmãos. Por isso que a palavra é o nosso alimento. Para que você se firme nela e não se desvie baseado em emoções. O culto não é só de domingo ou só de quinta. O culto é a semana inteira. O seu culto é você no trânsito, é você no seu casamento, é você no comportamento como ser humano. Irmãos, olha o que virou. É isso. É exatamente o que Jesus disse. Quando ele fala que quando o espírito mau se retira da vida de alguém e ele volta e encontra espaço para habitar ali novamente, ele traz consigo sete espíritos piores. E a tendência é que as últimas ações dessa pessoa sejam piores do que as primeiras. E a Andressa agora aparece envolvida em uma maré de sensualidade e luxúria ainda mais intensa e profunda do que no período anterior à sua conversão. Até porque hoje ela dissemina esse conteúdo em larga escala na internet. E o que ela fez agora, além da ação ser estranha em si mesma, mas a motivação por trás é que chama muito a atenção. Essa fé caminhosa que ela tem, que todos nós temos. E aí ela prefere fechar os olhos para as verdades do evangelho para idealizar Deus da maneira que ela quer idealizar. Um Deus que faz vista grossa para o seu pecado. Um Deus que te aceita com todas as práticas pecaminosas. Quando na verdade sabemos muito bem que devemos ir a Jesus da maneira como estamos, independentemente dos pecados. Mas, a partir que temos o encontro com Jesus, a proposta dele é uma mudança de vida, de comportamento, de pensamento. É isso que Jesus tem a oferecer. E todas as pessoas que querem chegar a ele tem que ter essa consciência. É preciso haver uma mudança. Mas, independentemente do pecado, nós entendemos que o sangue de Jesus dilui qualquer pecado. A única ressalva que a Bíblia faz é para blasfema contra o Espírito Santo. Mas, todo pecado perdoado por Deus como ser humano, de fato, se arrepende e muda. Tem que ter uma mudança. Só que essa visão da Andressa é muito conveniente para uma natureza caída, né? Porque nós queremos o pecado. Nós temos muito mais afinidade com o pecado do que com os valores de Deus. E daí a importância do Espírito Santo. A nossa vida está sempre nos ajudando a frear uma natureza pecaminosa. Em um vídeo de alguns meses atrás, o pastor Flávio Amaral já falava sobre essa vida ladeira abaixo de Andressa Uraque. E que ela precisava se arrepender. Mas, cada vez mais, vendo a vida de Andressa Uraque, nós estamos convencidos de que ela foi para a igreja barganhar com Deus. Prostituí-se-á. Queria fazer de sua vida uma prostituição, como está até hoje. Espero que isso seja apenas uma doença mental de sua vida. E que você possa cair na realidade, Andressa. Nós fizemos lives juntos. Nós tínhamos dois encontros. Nós tínhamos duas oportunidades para te visitar. Você não quis. Porque sabia que eu ouvi a verdade. Não existe evangelho sem negar a si mesmo. Que é Jesus perdoou o ladrão na cruz. Eu acredito perfeitamente na minha salvação. Porque eu sei que roubaram eu não roubei. Que mataram eu não matei. Então, se ele perdoou o ladrão, eu com certeza ele vai perdoar. Essa tal é da turma da Anitta, Madonna e outras mais. A mulher está totalmente sem noção. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações no mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20. Inacreditável! Essa mulher já ultrapassou todos os limites. Deus tenha misericórdia da vida dela. Fiquem à vontade para deixar sua opinião. Confira mais vídeos no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.